E aí galera, mais uma aula, tudo bem com vocês? Já estamos na aula número 125 de Língua Portuguesa do sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre o gênero notícia, tá bom? Antes de falarmos sobre o nosso conteúdo propriamente dito, vamos aos avisos. Quais são eles? Primeiro, acesse o Clésum, responda as atividades da aula de hoje e também aquelas atividades dos seus professores, aquelas atividades avaliativas. Não deixe para depois, porque nós já estamos no terceiro e último trimestre. O ano passa rapidinho, mais alguns meses e já estamos no final, certo? Para quem não tem acesso ao Clésum, lembre-se de retirar suas atividades no seu colégio, as atividades impressas e também lembre-se de devolver, beleza? E um recadinho bem importante também, eu gostaria de solicitar para que você participe das aulas promovidas pelos seus professores. Então, muitos professores estão enviando links para vocês participarem de videoaulas. Então, é um momento legal que você pode tirar dúvidas e também pode ver os seus colegas, enfim, interagir também com os colegas de turma. É bem bacana, é bem importante esse momento. Aproveite, certo? Então, vamos lá. Hoje eu estou na companhia da Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Beleza. Obrigado, então, por fazer a interpretação de Libras na aula de hoje. E vamos, então, aos nossos objetivos. Vejamos aqui comigo. Então, objetivos de hoje. Vamos ler, então, o gênero notícia, certo? Identificar o tema do texto, né? Da notícia e também o fato gerador dessa notícia. Reconhecer as palavras paroxítonas em atos. Usar corretamente a acentuação de atos em palavras paroxítonas, certo? E conteúdos, gênero textual notícia e a ortografia, né? Em relação à acentuação das palavras paroxítonas em hiato. Beleza? Muito bem. Então, acompanhe aqui comigo o título desta notícia, né? Então, uma notícia, ela pode ter título e subtítulo ou apenas título. Nesta notícia, o que nós podemos observar? Que ela é composta tanto por título quanto por subtítulo. Então, acompanhe aqui. Ministério da Saúde lança campanha para aumentar doações de órgãos que caíram 40% com a pandemia. Então, este é o nosso título. Observe o destaque, né? Ele está em negrito. Então, é um destaque maior do que o subtítulo, tá bom? E também em relação ao texto como um todo. Então, ele é mais destacado. E o subtítulo, o que ele diz? Para sensibilizar as famílias e ampliar as doações, a campanha lançada nesta sexta terá o slogan, doe órgãos. A vida precisa continuar e ficará no ar até o dia 23 de outubro. Então, este é o nosso subtítulo. E sempre precisamos prestar atenção na data, né? Porque notícia é um gênero datado. Nós temos o dia que ela foi produzida, ela foi elaborada. Então, vejamos aqui. No dia 24 de setembro, então, de 2020, e ela foi publicada às 18 horas, precisamente às 18 horas. Então, sempre importante. Por que que aparece o horário? Porque foi publicada num veículo de comunicação online, certo? Foi publicada em um site. Por isso que aparece também a data e o horário de publicação. No jornal, apenas a data, beleza? Então, vamos lá. Continuando, então, a leitura da nossa notícia. Então, o primeiro parágrafo. Lembram que ele tem um nome? Como que a gente chama o primeiro parágrafo da notícia? Chama-se LIDE, certo? Então, observe aqui. Mais de 46 mil brasileiros esperam a doação de órgãos e tecidos para voltarem a viver normalmente. Mas, durante a pandemia do coronavírus, o número de transplantes no país diminuiu. De acordo com o Ministério da Saúde, de janeiro a julho deste ano, foram feitos 9.952 transplantes no país. No mesmo período do ano passado, 15.827 pessoas receberam órgãos doados. De um ano para o outro, a redução foi de 37%. Então, você observou essas informações. Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre este primeiro parágrafo, que ele traz algumas informações bem importantes na notícia. Mas, vamos dar sequência aqui. Para tentar reverter ou amenizar essa queda, entra no ar nesta sexta-feira uma campanha publicitária para incentivar a doação de órgãos e sensibilizar familiares a respeitar essa vontade após a morte do ente querido. A data foi escolhida porque este domingo, 27 de setembro, marca o dia nacional de incentivo a doação de órgãos. Além da pandemia do coronavírus em si, os efeitos dela também impactaram negativamente na doação de órgãos. Isso porque a redução dos voos comerciais prejudicou a logística para transporte de órgãos e de equipes médicas. A consequência foi que os transplantes de coração e de medula óssea diminuíram 25% este ano e o de córnea reduziu 51%. Mas, quando foi possível fazer a doação, as famílias cooperaram mais este ano do que em 2019. O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, acessível a toda a população por meio do Sistema Único de Saúde, que financia 95% dos transplantes no país. país. Então, apareceu ali, Sistema Único de Saúde. Ele é colocado para nós, muitas vezes nós reconhecemos com a sigla SUS, né? Muita gente fala SUS. Então, é justamente Sistema Único de Saúde. Beleza? Então, continuando aqui, quero começar com um quiz aqui para nós revisarmos. Vocês já tiveram contato com o gênero notícia, certo? Você lembra das características deste texto como um todo, né? Então, veja lá. O gênero notícia tem como marca a característica principal. O quê? A opinião, será? É o fato? A ficção? Ou a instrução? Quais destes itens aqui é uma característica principal do gênero notícia? Opinião, será? Pode ser que algumas notícias tenham alguns traços de opinião, né? Mas não é a característica principal, certo? Será que é ficção? A notícia fala sobre algo que não é real ou fala sobre algo real? Fala sobre coisas reais, certo? Então, não é ficção. Será que é a instrução? Não sei. Ela está te instruindo, alguma coisa. Vejamos, qual será a resposta? Letra B ou letra D? Será que é fato ou instrução? Vejamos. Fato, né, pessoal? Uma notícia sempre é amparada por um fato. Tem que ter o fato gerador. Então, eu vou construir, eu vou escrever uma notícia a partir sempre de um fato. Tem que ter um fato constituído, beleza? Beleza? E agora a primeira atividade. Veja comigo aqui o enunciado. Primeiro texto. Ministério da Saúde lança campanha para aumentar doação de órgãos que caíram 40% com a pandemia. Para sensibilizar as famílias e ampliar as doações, a campanha lançada nesta sexta-feira terá o slogan Doe órgãos, a vida precisa continuar. E ficará no ar até o dia 23 de outubro. Pergunta. De acordo com o título e o subtítulo, qual é o fato gerador dessa notícia? Pense, responda e já voltamos. 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 Música 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 Beleza pessoal, então vamos lá conferindo aqui, qual será o fato gerador então desta notícia? Música 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 Beleza galera, beleza galera, beleza galera, então vamos verificar aqui junto comigo então qual é a possível resposta aí né? Música 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 no título. Ou seja, detalha o que não foi divulgado inicialmente. Veja, não há como colocar um título muito longo, né? É ruim. Então, o subtítulo, ele ajuda a esclarecer melhor o que aquela notícia vai tratar, o que vai ser abordado, certo? Então, por isso, o papel do subtítulo é muito importante. É fundamental, eu diria. Beleza? Agora, quero saber um pouco mais sobre o tema, né? Então, nós falamos sobre qual tema, pessoal? Doação de órgãos, né? Foi esse fato gerador da notícia, uma campanha sobre doação de órgãos. Então, vamos ver aqui o que a lei diz sobre isso, né? O que a lei do nosso país fala sobre ser doador de órgãos. Acompanhe aqui. O que a lei diz sobre a doação de órgãos? Não é necessário o registro em qualquer documento ou em cartório, nem mesmo em testamento. Basta apenas informar seu desejo aos seus familiares. A lei federal de 1997, que é a lei número 9.434, mudou em 2001, né? Aí, qual é a lei que alterou? Foi a lei 10.211. E, desde então, o que consta na carteira de habilitação ou de identidade, perdeu o valor, prevalecendo a vontade da família. Então, era muito comum que nós, algumas pessoas ali colocavam, né? Que gostariam de ser doador nos seus documentos. Agora, essa prática não é mais necessária com a mudança da lei, né? Se a família decidir ali que vai doar os órgãos, né? Da pessoa ali, por exemplo, que faleceu, depende da situação, claro, né? Que ela faleceu, ela vai poder doar órgãos, em outras situações, não. Então, agora, a vontade da família que prevalece, não mais a lei, certo? Muito bem. Continuando aqui, então, agora, a terceira atividade para vocês responderem aqui comigo. Olha aqui, então, nós temos um trecho aqui novo, né? Agora, então, vamos ler juntos. Mais de 46 mil brasileiros esperam a doação de órgãos e tecidos, para voltarem a viver normalmente. Mas, durante a pandemia do coronavírus, o número de transplantes no país diminuiu. De acordo com o Ministério da Saúde, de janeiro a julho deste ano, foram feitos 9.952 transplantes no país. No mesmo período do ano passado, 15.827 pessoas receberam órgãos doados. Qual é o efeito de sentido, né? Qual é o efeito gerado pelo uso de dados numéricos no trecho acima? Observe, tente responder e já voltamos. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Beleza, galera, então vamos lá retornando aqui com a resposta, né? Qual é o efeito, então, gerado pelo uso dos dados numéricos no trecho acima? Beleza? Qual será que é? Vejamos, o uso de dados numéricos, ele comprova a relevância do fato que está sendo apresentado, trazendo credibilidade à notícia. Desta forma, funciona como argumento que possui um caráter de verdade e contribui para a reflexão da importância da doação de órgãos. Então, isso aí é uma situação que nós precisamos levar em conta, né? Quando aparecem dados estatísticos, números, tudo isso serve como argumento, né? Bem importante nos textos. Aqui é uma notícia, mas em alguns outros gêneros também nós utilizamos essas informações para passar credibilidade, né? Reforçar uma informação. Beleza? Então, seguindo aqui, vamos explorar juntos alguns conceitos da nossa linguagem, né? Então, nós temos aqui alguns conceitos, né? Lá na escola, quando a gente está presencialmente, os professores de língua portuguesa enchem o quadro lá com um monte de explicação, não é mesmo? Então, nós vamos trabalhar agora alguns conceitos importantes, né? Para a nossa compreensão em relação à linguagem. Acompanhe aqui, então. Você lembra o que é sílaba tônica? Lembra? Acho que você já trabalhou lá no quinto ano, talvez no quarto ano, né? Ou mesmo no início aí do sexto ano, na parte presencial. Mas vamos retomar aqui, o professor ajuda vocês. Sílaba tônica é a que pronunciamos com maior intensidade sonora. Observe aqui, ó. Exemplo. Cairão. Olha aqui que eu usei um acento ali, né? Sobre o I, certo? Sobre a letra I. Observaram, então, que é a sílaba mais forte dessa palavra? Agora, a perguntinha aqui, ó. Precisa ter acento para ser tônica? Não, né, pessoal? Não, né, pessoal? Em todas as palavras, acentuadas ou não, há uma sílaba tônica. Por exemplo, aqui a palavra querido. Não tem acento. Mas olha aqui a sílaba tônica. Eu marquei aqui em vermelho para você observar. Então, todas as palavras têm a sílaba tônica. Beleza? Então, esse é um elemento importante aqui em relação à linguagem, a este conceito aqui de sílaba tônica. Agora, vamos relembrar aqui mais uma coisinha importante. Quando a penúltima sílaba é tônica, ou seja, aquela mais forte, mais intensa, nós temos o quê? Uma paroxítona. Olha aqui. Transplante. Certo? Então, antepenúltima, penúltima e última sílaba. Qual é a sílaba mais forte? A penúltima, né? Então, por isso é uma paroxítona. Essa palavra transplante é paroxítona. Então, perceberam, então, a sílaba tônica. Mais um pouquinho sobre os conceitos ainda. Quais as paroxítonas que são acentuadas? Vamos recordar? Aquelas que terminam em L, N, R, X, 1, uns, i, is, us, an, an, ips, né? Que é o P e o S. Formando de tombo, em alguns casos, ali, né? Então, veja, é importante nós percebermos. Claro que nem tudo a gente vai gravar na memória, mas com o tempo a gente vai assimilando isso em relação à linguagem, né? A gente não vai fazer simplesmente uma decoreba. Então, a gente vai consultar quando a gente estiver em dúvida, certo? E agora, atividade número 4, então, em relação ao que nós trabalhamos. Observe o título da notícia. O Ministério da Saúde lança campanha para aumentar doação de órgãos que caíram 40% com a pandemia. Quais são as palavras paroxítonas acentuadas, né? Elas têm que ser paroxítonas e acentuadas, que estão presentes neste texto? Observe e já voltamos. O Ministério da Saúde lança campanha para aumentar doação de órgãos que caíram 40% com a pandemia. O Ministério da Saúde lança campanha para aumentar doação de órgãos que caíram 40% com a pandemia. O Ministério da Saúde lança campanha para aumentar doação de órgãos que caíram 40% com a pandemia. O Ministério da Saúde lança campanha para aumentar doação de órgãos que caíram 40% com a pandemia. O Ministério da Saúde lança campanha para aumentar doação de órgãos que caíram 40% com a pandemia. Certo pessoal, então vamos verificar aqui junto comigo, né? Então esta manchete, então sabiam que isso aqui pode se chamar título ou manchete, mas manchete é bem legal, né? Também a gente reconhecer isso, né? Assim como o subtítulo também pode ter outros nomes, por exemplo, o subtítulo pode ser chamado também de linhas finas ou olho da notícia, mas aqui é uma manchete. Então vamos ver então quais palavras paroxítonas estavam na nossa manchete, observe. Olha aqui, o professor então destacou aqui para vocês em vermelho. Ministério, saúde, órgãos caíram. Essas são as paroxítonas acentuadas. É isso que eu perguntei para você, mas a título de curiosidade eu trouxe aqui também. Que campanha e pandemia, elas não são acentuadas, mas elas também são paroxítonas. Certo? Então, essa parte aqui não fazia parte da pergunta, é só mais uma curiosidade mesmo. Beleza? Então vamos seguir aqui. Quero saber de você se você lembra o que é um hiato. Hiato, não é iago, tá? Não é nome de pessoa. Hiato é um conceito da língua portuguesa. Veja aqui comigo. Quando duas vogais estão em sequência em uma mesma palavra, mas são pronunciadas em sílabas diferentes, damos o nome de hiato a esse encontro vocálico. Certo? Então observe os exemplos. A palavra aqui, saída. Olha a separação silábica aqui, ó. Sa-i-da. Então foi dividido em três sílabas. E aqui a sílaba mais forte é a antepenúltima. Certo? Nesse caso nós temos um hiato e ao mesmo tempo nós temos uma palavra paroxítona. Certo? O mesmo ocorre com a palavra saúde. Observe a divisão silábica. Sa-u-de. Três sílabas. Sílaba mais forte é a penúltima, paroxítona. E também hiato, né? Então observe aqui, ó, que nós temos encontro vocálico, mas eles não são na mesma sílaba, em sílaba diferente. Olha aqui, o A e o I. Então eles são separados na sílaba, mas na mesma palavra eles estão próximos. O A e o U também, eles separam de sílaba. Por isso que a gente chama de hiato, beleza? Quando a segunda vogal do hiato é I ou U, tônicos, coloca-se o acento agudo, desde que esse I ou U estejam sozinhos ou acompanhados de S. Olha os exemplos. Fa-i-s-ca e raízes. Então isso é bem legal. Divisão silábica, fa-i-s-ca. Ra-i-z-es. Certo? E agora de olho na linguagem aqui, né? Se raízes tem acento, a palavra raiz também tem? Olha que curiosidade. Não. Né? Raiz não tem acento, mas raízes tem. Olha que interessante. Não. Veja a separação das palavras aqui então. No plural, né? Raízes. E no singular, raiz. Veja que no singular o I vem acompanhado de Z e não de S. Então olha aqui. Aqui eu tenho Z e aqui eu tenho S. Então essa é a diferença quanto à acentuação. É uma curiosidade bem legal. E aqui a atividade número 5. Observe aqui então. Eu trouxe para vocês algumas palavras destacadas nessa manchete. Em quais das palavras destacadas aqui nós temos hiato? Verifique e já voltamos. Queira qualificação? Queira qualificação? Queira qualificação? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Beleza, pessoal, conferindo aqui comigo. Então, quais as palavras destacadas aqui formam o hiato aqui? Será? Hum, você conseguiu? Olha aqui, saúde. Olha a separação silábica. Sa-u-de. E caíram. Ca-i-dão. Então, aqui o hiato, porque o a e o i separam, e o a e o u também se separam. Beleza? Será que há palavras com hiato, cuja segunda vogal não seja i ou u? Sim. Temos muitas palavras assim, alguns exemplos. Sa-ara, soar, suado, enjoo, joelho, ruim, lua, viagem, cruel, cooperar e diurno. Então, são alguns exemplos aí, cuja segunda vogal não é i ou u. Certo? E agora o quiz para nós revisarmos um pouco do que aprendemos. Em um hiato aqui, né? Hiato é o quê? É um encontro vocálico. Certo? Ele ocorre quando? Quando duas vogais se encontram na palavra e na mesma sílaba? Quando três vogais se encontram na palavra e na mesma sílaba? Quando duas vogais se encontram na palavra, mas em sílabas diferentes? Ou as vogais não se encontram na mesma palavra? E aí? Qual das alternativas aqui contempla o que é hiato? Eu acho que é a alternativa C. Eu tenho certeza, né? Que é a alternativa C. E você aí acertou? Beleza? Finalizando aqui, então vamos resumir um pouquinho do que nós aprendemos nesta aula. Nós lemos uma notícia, certo? Algumas características, né? Nós temos manchete, subtítulo. O primeiro parágrafo se chama LIDE, né? Traz as principais informações daquela notícia. Identificamos o tema e o fato gerador, que era a divulgação de uma campanha sobre doação de órgãos. E nós reconhecemos as palavras paroxítonas em ato. Certo? Muito obrigado a você que esteve comigo e até a próxima. Tchau. 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 Amém.